Salve rapaziada, vídeo novo, não, calma, errei, é salve, salve rapaziada, então salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal, rolezinho hoje, mano, tava chovendo, e assim que acabou de chover, eu varri a pista inteira, olha só como tá impecável essa pista de skate, ó, você tem que passar uma água, né, porque tá sujo, sujo, minha mãe acabou de chegar, e, mano, vou fazer um rolezinho, hoje eu tô com vontade de andar, sabe quando você tava com vontade de andar de skate assim, e vou dar um rolezinho aqui em casa mesmo, sozinho no escuro, posicionar a câmera no trips, aqui, e vou aquecer, fazer um rolezinho de aquecimento pra vocês verem, eu deixo a câmera aqui, ó, dar um zoomzinho aqui, ó, já pega tudo, já, bora, vou nem parar, e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Olha. Será que vai de front? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, doendo. Vamos lá. 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 O que é isso? Mas você está filmando? Eu já estou fazendo tudo isso sem filmar, deixa eu ver Está filmando? Está filmando essa desgraça Eu acho que é o meu amor Está filmando esse final Meu Deus Nossa, o suíte é foda Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cara, eu tenho um problema com o Smith, que eu tenho medo Você fica aqui Mas é uma coisa muito legal, né A gente pega assim Mas é uma coisa legal, né Meu Deus do céu Cara Eu tô numa viagem Nesse dia que agora eu amo O problema é que eu não sei mandar direito Então vamos aprender hoje O problema é que eu tenho que escrever A gente pega O problema é que eu tenho É que eu tenho um problema E eu tô aqui E eu tô aqui E eu tô aqui Ah, moleque! Mano, vocês estão vendo o rolê em tempo real, tá? Vocês estão vendo todos os erros, todas as tentativas, todos os acertos. E agora um Flipin' Rock de front para finalizar o vídeo. Porque daí as manobras bombam e eu filmo lá para o Instagram. Então se você não me segue ainda, segue lá, arroba o Luiz Neto SK8, todas as redes sociais. Segue as redes sociais do projeto, arroba o projeto Enxergue-se. A gente está verificando lá o Twitter do projeto e as minhas outras redes sociais, todas verificadas. Então, segue nós que logo menos eu vou fazer sorteio de shape, sorteio de dente, sorteio de camiseta, sorteio de boné, sorteio de bucket. Riffinha de centavos para vocês. Vocês estão me vendo bem? Está filmando? Nem sei se está filmando. Deixa eu ver se está filmando. Está filmando? Está filmando. Ah, e não se esquece de deixar o like e se inscreva no canal também, hein? É isso. Fiquei um lápis para vocês. Será que sai de primeira? Primeiro. É para sair, né? Se sair o Twitter do primeiro, tem que ver todo mundo deixando muito o like comentando. Se vocês ficam migurando, eu não acerto. Já estou até com a bunda suada. Finge que essa não valeu. Aí a próxima é de primeira. Foi o Vento. Espera se atrapalhou. Meu Deus do céu. O coração foi na boca agora. Quase morri. Mostra. Vamos lá. Primeira. Ah, eu falei? Mais um. Olha, mais um. Três seguidos para vocês. Deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. E... Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.